Bem-vindo a mais uma viagem pelo tempo, aqui no canal Sena Top. No vídeo de hoje, apresento 40 raras e fascinantes fotografias históricas que irão revolucionar a sua perspectiva do passado. Estas imagens icônicas transcendem as décadas e nos conduzem a uma jornada única através da história, proporcionando insights profundos e tocantes. Uma foto rara, retrata alunas do curso de enfermagem de emergência da Reserva do Exército Brasileiro, durante um treinamento realizado no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Embora a data exata da imagem seja desconhecida, tudo indica que tenha sido registrada na década de 40, durante o período de preparação para a Segunda Guerra Mundial. Um criminoso chinês com uma canga de madeira, recebendo alimentação de um homem na China em 1905. Este dispositivo, amplamente empregado como forma de punição em várias nações do leste asiático, consistia em tábuas penduradas no pescoço do infrator, cujo tamanho e peso variavam conforme a gravidade do delito. As cangas eram tão volumosas que o condenado não conseguia alcançar a própria boca para se alimentar, dependendo assim da assistência de terceiros. Um inventor norte-americano, com seu traje de mergulho de águas profundas equipado com lâmpadas nos ombros, nos Estados Unidos em 1931. A invenção dos trajes de mergulho individuais no início do século XVIII permitiu uma exploração mais precisa das profundezas oceânicas. O impulso inicial para a criação desses trajes foi o auxílio em operações de resgate, em uma época em que muitos navios carregando valiosos tesouros, eram perdidos nas perigosas travessias oceânicas. O renomado ator e comediante brasileiro, Grande Otelo, posa ao lado da modelo e apresentadora Elke Maravilha, em uma fotografia promocional para o filme de 1971, intitulado, O Barão Otelo no Barato dos Bilhões. Crianças e uma professora, encontram refúgio em uma trincheira durante um ataque aéreo ocorrido na Inglaterra em 1941, durante a Batalha da Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial. Nesse conflito histórico, a Força Aérea Real Britânica heroicamente defendeu o Reino Unido contra uma série de implacáveis ataques perpetrados pela Luftwaffe, a Força Aérea da Alemanha. O lendário jogador de polo aquático Petrins Veneradze compartilha um momento descontraído com seu neto na década de 90. Petrins Veneradze é lembrado por sua notável carreira esportiva, competindo em nome da União Soviética nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952, 1956 e 1960. A professora e aventureira estadunidense Annie Taylor, posando com seu gato e o barril no qual ela desceu as cataratas do Niágara. Curiosamente, ela foi a primeira pessoa a conseguir descer as cataratas em um barril e viver para contar a história. Em 4 de outubro de 1901, Annie estava passando por problemas financeiros, quando teve a ideia de descer as cataratas em um barril para garantir fama e fortuna. Crianças atravessando um rio usando roldanas, a caminho da escola nas proximidades da cidade de Modena, na Itália, em 1959. Um grupo de mulheres participando de um concurso de pernas mais bonitas em Istambul, usando capuzes para ocultar seus rostos, e ser avaliadas exclusivamente com base na aparência de suas pernas, Turquia na década de 70. Uma fotografia retratando três mendigos cegos, acompanhados por um jovem guia na antiga Pérsia, no ano de 1900. Uma intrigante fotografia de uma igreja sobre rodas, na qual um padre posa para a câmera ao lado de um carro Ford modificado, nos Estados Unidos, em 1922. Aqui está o verdadeiro Mowgli cuja história foi romantizada e serviu de inspiração para o filme, Mowgli, o Menino Lobo. Em 1867, na Índia, um grupo de caçadores encontrou um menino de apenas seis anos vivendo na floresta, sob os cuidados de uma matilha de lobos. Ele permaneceu entre os seres humanos por duas décadas, mas nunca aprendeu a falar, adquiriu o hábito de fumar e, tristemente, morreu de tuberculose em 1895. O presidente do Brasil, Getúlio Vargas, no interior de um navio de transporte de tropas, conversando com os soldados da Força Expedicionária Brasileira a caminho da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial no ano de 1944. O fotógrafo francês Jacques Bédere com uma de suas modelos na França, por volta de 1925. Jacques Bédere foi um fotógrafo que ficou famoso por seu trabalho pioneiro na fotografia erótica e fetichista, nas décadas de 1920 e 1930. Seu trabalho é considerado um marco na história da fotografia erótica. Um grupo de homens mascotes da Michelin, a renomada empresa de pneus, realizando uma ação de promoção para uma fábrica de pneus de automóveis em Berlim, Alemanha, em 1928. Uma mulher sobrevivente da bomba atômica na cidade de Nagasaki, no Japão, emergindo de um abrigo antibomba é cercada por ruínas, durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945. Um pequeno paciente chateado após uma visita ao dentista na cidade de San Diego em 1920, nos Estados Unidos. Ele está ao lado de uma placa que diz, dentista sem dor, porém o jovem irritado que acabou de sair do consultório, deixou sua insatisfação registrada na parede, mentiroso. Coristas japonesas realizam exercícios militares sob a supervisão de um oficial do exército japonês, no telhado de um teatro, enquanto fazem saudações, em 30 de junho de 1937. Uma foto retrata uma família de imigrantes italianos, que se dedicavam à produção de fumo, posando orgulhosamente após a colheita e o enrolamento das folhas em cordas, no interior do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, durante o ano de 1890. Essa foto, mostra membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que fazem parte de um grupo religioso restauracionista iniciado no século XIX, nos Estados Unidos, batizando índios americanos do estado de Utah, em 1875. Uma foto da rua principal da cidade de Dodge City do Velho Oeste Norte-Americano, no estado do Kansas, em 1890. Dodge City, era uma cidade famosa do Velho Oeste por ser um ponto de encontro de lendários pistoleiros e xerifes. Um urso adestrado, sendo empregado como parte de um tratamento para alívio de dores nas costas da Romênia, no ano de 1946. Uma imagem evocativa do passado sombrio do Brasil, retratando escravos participando de um ritual cristão entrelaçado com elementos africanos e nativos, ocorrido em uma fazenda na província do estado de Minas Gerais no ano de 1876. Uma foto retratando as três finalistas de um concurso de beleza, realizado na praia em Los Angeles, Estados Unidos, em julho de 1935. Os moradores do município brasileiro de Porto União da Vitória eram conhecidos por cultivar abóboras de tamanho impressionante, como pode ser visto nesta foto de 1912. Naquela época, a cidade abrangia ambos os lados do rio, fazendo parte do território paranaense. No entanto, com a assinatura do Acordo de Limites do Contestado em 1916, a fronteira foi oficialmente estabelecida ao longo do rio Iguaçu, dividindo a cidade em duas partes distintas, uma pertencente à Santa Catarina e a outra ao Paraná. O físico americano naturalizado Nikola Tesla é retratado em seu laboratório no estado do Colorado em 1899, acompanhado de seu transmissor ampliador. Nascido e criado no Império Austríaco, Tesla foi um gênio notável, conhecido por sua mente brilhante e inventiva. Sua inteligência excepcional possibilitou a concepção e desenvolvimento de inovações mais cruciais nos campos da eletricidade, magnetismo e comunicação sem fio. Tesla deixou um legado duradouro, consagrando-se como um dos maiores inventores da história. Camponeses na União Soviética, ouvindo o rádio pela primeira vez, em 1928. O talentoso acrobata brasileiro Vitor Mena Barreto de Carli, fazendo uma apresentação na capital do estado de Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre na década de 50. Uma jovem mulher da vida do velho oeste americano, posa para foto com sua roupa íntima em uma casa das luzes vermelhas na cidade de Nova Orleans, no estado norte-americano de Louisiana, por volta de 1900. Assim era o trabalho de um cabeleireiro nas pitorescas aldeias francesas. Uma mulher, usando uma tigela para realizar um corte de cabelo em um homem em uma pacata vila na França, no ano de 1900. Uma noiva cobrindo seu rosto com uma cesta, enquanto se dirige para seu casamento na China, em 1911. Uma intrigante fotografia retratando homens ao que parece ser do lado de fora de um bar, no município brasileiro de Barama, no estado do Rio Grande do Sul, em 1900. Um imenso palhaço gigante flutua pelas ruas da cidade de Nova York, durante o desfile do Dia de Ação de Graças, com a icônica Esquina do Tempo como cenário de fundo em 1941. Uma jovem norte-americana na praia da Califórnia, exibindo sua máscara em meio às festividades do festival de carnaval, ocorrido nos Estados Unidos em agosto de 1935. Um grupo de homens da milícia armada privada, responsável por proteger uma madeireira contra os ataques dos insurgentes durante a Guerra do Contestado, posa para uma fotografia com suas armas, um violão e uma sanfona. Este registro foi feito no município de Ouro Verde, no estado de Santa Catarina, durante o conflito que abrangeu o período de outubro de 1912 a agosto de 1916. A Guerra do Contestado envolveu poceiros e pequenos proprietários de terras em confronto com os governos dos estados de Santa Catarina e Paraná, bem como o governo federal brasileiro. Um pastor português de ovelhas, vestindo um manto de páreo improvisado como proteção contra a chuva, na Portugal do ano de 1900. Uma modelo norte-americana fazendo um desfile de moda em um elegante vagão de trem pelas ruas de Nova Iorque, no ano de 1949. Uma foto rara do Cristo Redentor em fase de construção no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, capturada no final da década de 1931. Uma foto de um pai e seu filho ao lado de imponentes suínos criados por eles, capturada na década de 60 na região sul do Brasil, no estado de Santa Catarina. Uma foto de sua história, o Senhor do Sul, Vicente e o Códio, das Rela Garcia transportará um português de rec naoceiro guão dezo de nota ou de do contração da década do Playstation G buatão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto